Olha gente, já colocou o resto do peso Da cozinha E o Rafael já rejuntou em cima Já está colocando os rodapé Olha gente, esse foi o resultado do rodapé Olha gente, hoje é dia 5 de dezembro de 2019 Chegaram as placas de gesso e o material para começar o rebaixamento da casa Finalmente, estou muito feliz Pedra na cozinha E hoje vai começar a fazer a parte elétrica aqui da casa Olha, como vocês podem ver, está tudo sem luz ainda Ainda não tem luz E nós compramos as coisas para começar a parte elétrica Os fios Os fios Os painel de LED As fios isolantes E as tomadas Para começar a fazer a parte elétrica E esses são os painel de embutir Nós compramos 3 desses de 18 watts Do grande E esses aqui são os fios E esses aqui são os fios E esses aqui são os te céus E essas clarinhas E esses aqui é? Se inscreva no canal. 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 E aí Olha como está aqui dentro. Já colocou as sanca. Já colocou as sanca. E aí 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 E aí